Olá! Hoje o canal Tecnogambiarra traz a apresentação de Samsung Galaxy J5 Pro. Este celular tem várias vantagens, a principal sendo a câmera de 13 megapixels, tanto traseira quanto frontal, que vai ser a nova câmera para filmar os vídeos do canal Tecnogambiarra e baú de artes e ideias. Este celular também possui 32 GB de memória naturalmente, com espaço para cartão de memória. Ele é um dual chip, no caso ele tem o nano chip, que fomos comprar para aproveitar o 4G, o nosso não era. Aqui vocês podem ver que o nano chip é a menor de todas as versões, para tirar ela do cartão é simplesmente uma pressão leve. No caso, ele já está aqui dentro do aparelho, eu estarei mostrando como retirá-lo. Você vai pegar o extrator de chip que vem dentro do pacote, ele vem dentro da caixinha, junto com o aparelho. Você vai apertar aqui levemente e pressionar com pouca pressão, o chip vai sair, a bandeijinha abre com facilidade e você pode retirar o chip. No caso, eu não vou estar fazendo isso no momento, pois vocês vão ver que o celular está ligado para apresentar uma das suas outras funções, leitor de digital, que para desbloquear ele, você simplesmente passa gentilmente o dedo que você cadastrou primeiro. Aqui vocês podem ver o celular funcional, aqui vocês podem ver a câmera, ela possui f1.7 de câmera traseira e f1.9 de câmera frontal, que segundo a pesquisa que fizemos, mostra que permite uma entrada de luz maior, que dá então uma melhor qualidade para as fotos finais e gravação, considerando que normalmente as câmeras têm f2 como um padrão. E quanto menor, nesse caso, é melhor, é mais qualidade para nós. Vocês podem ver aqui a outra função. Para abrir o menu dele, basta puxar para cima assim, sem nenhum problema. Aqui nós temos o menu extra, como configurações, tela principal. Aqui, puxando para baixo, temos configurações mais comuns, mais diárias. Puxando para baixo, novamente, você tem uma opção mais ampla de variedade, inclusive, aqui, o Smart View, que quando conectado à mesma rede que uma TV, com uma TV Smart de qualquer marca, não precisa necessariamente ser a Samsung. Você pode conectá-los e, então, usar o chamado Screen Mirroring, que, no caso, foi mudado o nome nessa versão. Junto da caixa, vem essa proteção. Eles não mais vêm com uma película inicial. Nós vêm junto o Guia Rápido. Nele, o principal é como instalar os chips. Vocês podem ver que usa um cartão de memória micro. E também temos aqui os outros equipamentos oficiais, como o fone de ouvido, o carregador e o cabo em um só pacote. Este celular foi comprado pelo seu diferencial na câmera, para ser a nossa futura câmera, sendo que o uso de um smartphone é o melhor para os canais do YouTube que nós temos. Para usar de exemplo de como fica diferente a gravação, aqui está um pote de conchas visto pela nossa câmera antiga, a que eu estou fazendo a gravação deste vídeo no momento. E, a seguir, eu vou mostrar como fica a gravação deste mesmo pote de conchas e as conchas que estão dentro pela nova câmera. Agora, eu estou gravando pela nova câmera com o Galaxy Pro J5. Vocês podem ver a diferença na qualidade? Eu consigo. Está bem mais nítido e vocês têm uma visão bem melhor das conchas. Eu posso dizer isso. Vocês podem ver aqui também as conchas que eu segurei na minha mão anteriormente. Vocês agora podem ver com maior qualidade. Para o canal Tecnogambiarra, que faz bastante equipamento, e para o canal Baú de Artes e Ideias, que lida com artesanato, isso vai ser tremendamente beneficioso. É uma câmera bem recomendada para a gravação de vídeos. Com isso, encerro o vídeo com uma comparação de fotos entre o Galaxy J5 Pro e o celular atual que usamos para gravações. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Se não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. Faça parte da nossa pequena comunidade. E um bom dia! E um bom dia!